Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a diluição das soluções. Diluir uma solução nada mais é do que adicionar mais solvente a essa solução para que sua concentração diminua. Imagine que você tenha preparado um suco de limão. Ao provar este suco, você constata que ele está extremamente azedo. Bem, o que você faria para amenizar o sabor azedo deste suco? Você provavelmente respondeu que adicionaria mais água ao suco, não é mesmo? Ao colocar mais água, você estará diluindo este suco, pois ao aumentar a quantidade de solvente, você está diminuindo a concentração dessa solução. Agora, vamos analisar matematicamente como a diluição afeta a concentração de uma solução. Imagine que você tenha uma solução A que contenha 10 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 800 ml de água. Vamos então representar cada grama do sal como uma esfera. Teremos então 10 esferas em 800 ml de água. Agora, considere que você adicione a essa solução mais 500 ml de água. A pergunta que devemos nos fazer é O volume da solução foi alterado? A resposta para essa pergunta é sim. Antes, tínhamos 800 ml de solução e agora temos 500 mais 800 ml de solução, que é igual a 1.300 ml. E a quantidade de soluto, que no caso é o cloreto de sódio, foi alterada? A resposta para essa pergunta é não. Ao adicionarmos mais solvente à solução, nós não alteramos a quantidade de sal dissolvido. Antes, nós tínhamos 10 gramas de sal em 800 ml de solução e agora nós temos os mesmos 10 gramas de sal dissolvidos em 1.300 ml de solução. O que ocorreu foi que agora as partículas de sal estão mais afastadas umas das outras, pois o volume da solução aumentou. Podemos dizer então que a quantidade de soluto presente na solução antes da diluição é igual à quantidade de soluto após a diluição. Antes de passarmos adiante, é muito importante que você grave essa informação. Em uma diluição, a quantidade de soluto presente antes e depois da diluição não se altera. Agora, vamos retornar à nossa solução A. Vamos então calcular a concentração dessa solução em gramas por litro. Nós aprendemos na última aula que para calcular a concentração de uma solução, basta realizarmos uma regra de três simples. Assim, se em 800 ml de solução estão dissolvidos 10 gramas de sal, se tivéssemos 1.000 ml dessa mesma solução, a quantidade de sal dissolvida seria igual a... Resolvendo esta regra de três, encontraremos que em 1.000 ml dessa solução, teríamos 12,5 gramas de sal dissolvidos e a concentração comum dessa solução é igual a 12,5 gramas por litro. Agora, observe um fato interessante. Se multiplicarmos a concentração da solução por seu volume, encontraremos a massa do soluto presente nessa solução. Assim, se multiplicarmos 12,5 gramas por litro por 800 ml ou 0,8 litros, encontraremos que a massa do soluto presente na solução A é igual a 10 gramas. Isso ocorre, pois ao multiplicarmos a concentração pelo volume, nós estamos cortando a unidade volume, restando apenas a massa em gramas do soluto. Mas fique atento às unidades. Aqui, utilizamos a concentração em gramas por litro, e por isso, devemos utilizar o volume da solução também em litros. Como a massa do soluto presente em uma solução pode ser dada multiplicando-se a sua concentração por seu volume, e como em um processo de diluição a massa do soluto não se altera, podemos fazer a seguinte relação. Antes da diluição, tínhamos uma solução com uma determinada concentração inicial, que chamaremos de C₁, e com o volume inicial, que chamaremos de V₁. Após a diluição, ou seja, após adicionarmos uma determinada quantidade de solvente à solução, teremos uma nova solução, menos concentrada, com concentração igual a C₂ e volume igual a V₂. Nós já sabemos que para encontrarmos a massa do soluto antes do processo, basta multiplicarmos a sua concentração C₁ por seu volume V₁. E para encontrarmos a massa do soluto após a diluição, basta multiplicarmos a concentração da solução final C₂ por seu volume final V₂. Bem, como a quantidade de soluto não se altera em uma diluição, podemos então igualar essas duas equações, e teremos então que C₁ vezes V₁ é igual a C₂ vezes V₂. No nosso exemplo, nós temos como dados a concentração inicial, que é igual a 12,5 gramas por litro, e o volume inicial, que é igual a 0,8 litros. Após a diluição, nós teremos uma nova solução, com concentração igual a C₂ e volume igual a 800 ml mais 500 ml, que é igual a 1.300 ml, ou 1,3 litros. Colocando estes dados na equação C₁V₁ é igual a C₂V₂, poderemos então encontrar a concentração final dessa solução. Resolvendo os cálculos, encontraremos que a concentração final dessa solução é igual a 7,69 gramas por litro. Observe que ao multiplicarmos a concentração final da solução por seu volume, encontraremos os 10 gramas de soluto que estão dissolvidos. A equação C₁V₁ igual a C₂V₂ pode ser utilizada em outras unidades de concentração, como por exemplo, mol por litro, ou porcentagem massa-massa, dentre outras. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso, e até mais!